Agora, vamos falar de kefir. Você já ouviu falar, usar esse termo? Eu já. Kefir eu já escutei, Brunati. Grandão? E são grãos que se formam a partir de uma associação de leveduras e bactérias boas. Existem bactérias boas, não é, Brunati? Existem. É, hein? Olha só, hoje muitas pessoas conseguem o kefir por meio de doações de amigos ou até pela internet, Bruna. É isso mesmo, e depois elas aproveitam o kefir para fazer uma bebida parecida com o iogurte ou até queijos e mousses também. Essa é a nossa dica da vez de hoje, acho que você vai gostar muito dessa ideia, viu? Você aí, costuma tomar iogurte porque faz bem? Pois é, mas você já experimentou kefir. É um alimento que está muito em alta, recomendado inclusive pelos médicos e nutricionistas. E é um conjunto aí de bactérias e leveduras que pode ser tão potente ou é tão potente quanto o iogurte. Ajuda muito o intestino e também a prevenir outras doenças. E a gente está aqui com a Vanessa, né? Vanessa que trabalha aí fazendo pães, inclusive sem carboidrato, né? Nessa dieta low carb e ela vai ensinar pra gente, né Vanessa, como fazer o kefir primeiro, é isso? Exatamente, como cultivar o kefir, né? Então o kefir, ele é cultivado no leite, ele se alimenta da lactose. Então a gente deixa a colônia 24 horas num leite, pode ser o leite integral preferencialmente. 24 horas depois você já tem o iogurte pronto. Esse iogurte daí ele é coado pra separar essa colônia e colocar num novo leite pra fazer mais um iogurte. E esse iogurte ele já tá pronto pra beber ou ele também pode ter outras variações que é dessorar pra ter a pasta do kefir, que pode ser base pra receitas salgadas e doces. Então aí nós vamos coar e colocar ele pra dessorar aqui no filtro. 24 horas tem que ficar assim, paradinho, em temperatura ambiente? Temperatura ambiente, protegido, coberto com papel pra não contaminar, mas ele precisa ficar fora da geladeira, porque na geladeira ele não vai fermentar, ele precisa da temperatura ambiente. Hoje nós vamos ensinar aqui uma receita bem simples, mas muito saborosa, que é uma mousse de morango, que é simplesmente essa pasta aqui que já foi dessorada por mais de 24 horas. Esse mousse aqui a gente vai simplesmente bater com os morangos. Ó, ele tá bem firme, né? Ele já dessorou bastante tempo. Nós vamos colocar aqui alguns morangos. O adoçante, esse aqui é o adoçante xilitol, que é um adoçante natural, que é muito indicado pra diabéticos, né? Enfim, pra quem tem problemas com insulina. Umas gotinhas de essência de baunilha, pode ser extrato também. Gente, é muito gostoso. Melhor que chocolate. Ele é refrescante. Não, é melhor que chocolate, tem os chocolatras, né? É muito gostoso. Uma receita bem bacana de kefir, né? Que vai ajudar muito a sua flora intestinal, também traz imunidade. E o mais legal de tudo, é baratinho de fazer, porque vocês viram aqui que são poucos ingredientes, né? Tchau. Tchau. Tchau.